E aí, será que é possível ter sucesso, ganhar dinheiro no segmento de bebidas, montando uma distribuidora de bebidas, uma adega, uma conveniência, um depósito, um empório, ou seja lá como é chamado uma loja dessas aí na sua região? Mesmo sabendo que a concorrência é brutal, segundo dados do IBGE, é aberto uma distribuidora de bebidas a cada 10 segundos no Brasil. Estou brincando, mas deve ser mais ou menos por aí. Bom, eu não vou mentir para vocês, a concorrência atrapalha sim, a concorrência acaba nos intimidando a iniciar nesse segmento, porém, uma coisa eu falo para vocês que é um fato. Como em qualquer segmento, como em qualquer nicho, tem muita gente boa e tem muita gente ruim. Conforme vai abrindo cada vez mais distribuidoras, vou chamar assim nesse vídeo, uma loja de conveniência, cara, vai chegar um momento que não vai ter mais espaço para gente ruim, certo? E uma coisa eu falo para você, quanto que você está disposto a ter sucesso realmente nesse ramo? Porque é uma coisa eu te falo, com garantia, se você tem conhecimento, se você faz certinho, esse ramo te dá resultados sim, tá? Inclusive, se você está até aqui agora nesse vídeo, eu te dou meus parabéns, é porque você está querendo realmente ter informações, você realmente quer aprender para começar bem, tá? Inclusive, eu recomendo demais que você veja outros vídeos aqui no canal, recomendo que você se inscreva no canal, tá? Veja vídeos de outros canais que abordam o mesmo assunto, o mesmo tema, tá? Inclusive, todos os dias também, aqui no YouTube, abre alguém, abre um canal falando sobre distribuidoras de bebidas, mas igual o exemplo anterior, tem gente que vai ter sucesso, tem gente que não vai ter sucesso, tem muita gente boa e tem gente ruim, ponto, tá? E mesmo assim, se às vezes você assiste muitos vídeos desse segmento, e assim, por dentro você não tem aquela segurança, você está com vontade de iniciar, só que você tem medo de não dar certo, que é totalmente compreensível você ter medo do desconhecido, aconteceu comigo. Quando eu fui começar nesse ramo, eu tinha muito medo de não dar certo. Meu Deus do céu, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, lá quando eu fui iniciar, eu tinha feito muita coisa diferente, era para eu estar muito melhor. Porém, a gente acaba errando, acaba aprendendo, e a gente passa aqui para vocês as informações no YouTube, tá? Mas se mesmo assim, vocês vendo muitos vídeos, não tem segurança, dá uma olhadinha aí no primeiro link na descrição. Bom, eu falo por mim mesmo, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje nesse ramo, nesse segmento, eu não teria coragem de iniciar uma nova jornada, numa nova distribuidora de bebidas, como vocês já sabem, né? Eu saí da outra loja que eu tinha, estou em uma nova, tá? Mas tudo isso, por que eu fiz? Porque eu tenho conhecimento, eu sei o que esperar de uma distribuidora, eu sei quais são as partes boas, quais são as partes ruins, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, tá? Então, eu recomendo bastante, se você ainda tem dúvida, mas tem medo, e mesmo assim, você quer iniciar, embarcar nesse ramo, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição. Clica, olha, é um treinamento que eu recomendo bastante para quem está iniciando nesse ramo e quer ter sucesso, tá? É um treinamento completasso, onde eu também dou algumas aulas, beleza? E se você também decidiu que você vai iniciar nesse ramo, cara, dá uma olhadinha também nos outros links abaixo, máquina de cartão que eu recomendo bastante para quem está iniciando, beleza, gente? Lembre-se, concorrência vai ter em qualquer nicho, em qualquer ramo que você for mexer, tá? E se você não for trabalhar com a distribuidora e quiser montar um outro negócio, você vai encontrar um monte de concorrente também. O que que difere um do outro? O conhecimento, a vontade de fazer dar certo. Lembre-se, o sol nasce para todo mundo na mesma hora, né? Lógico que os caras da China, do Japão, não, né? Mas enfim, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tudo depende de você, o quanto que você quer fazer para dar certo nesse segmento e ter um negócio lucrativo, próspero, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e... Falou!